Oi pessoal, tudo bem? Mais uma compra, mais um vídeo. Esse produto é uma Makita ou Serra Mármore. Eu a comprei no site online da Magazine Luiza, mas foi entregue ou revendido pela loja Clima Rio. Essa Serra Mármore é da marca Bosch, é o modelo a seco GDC 150 Titan de 1500 watts. Aqui eu vou estar ligando na voltagem de 127 volts. O seu valor à vista estava saindo por R$ 329,79. O seu valor parcelado estava saindo por R$ 339,99, podendo ser parcelado em 10x sem juros. Basicamente aí uma diferença de R$ 10,00 em comparação com o seu valor à vista. O frete aqui para o meu CEP saiu no valor de R$ 9,90. Então pessoal, eu não trabalho com isso, estou fazendo por conta própria. Comprei para o meu uso particular. Inicialmente estarei cortando o chão para esconder canos e fazer ligações de ralos. Também irei cortar parede para passar conduite, entre outras situações como piso e azulejo. Não é a primeira vez que utilizo essa máquina. Eu já até cheguei a cortar madeiras pesadas com aquele disco que não é apropriado para utilizar nessa máquina devido a sua alta rotação. Mais para frente devo estar comprando aquele disco próprio para cortar madeira, entre outras coisas. Eu decidi comprar essa máquina porque ela aparentemente tem a potência maior e além de ter um preço melhor, tem uma certa qualidade e durabilidade em comparação com a sua concorrente Makita. E por ter uma base ou um conjunto com uma certa articulação da inclinação para o corte de 45 graus, entre outros ângulos. Então pessoal, comprei chegou via transportadora dentro do prazo estimado. A sua embalagem padrão veio envelopada em uma simples folha de papel, sem nenhuma proteção extra. Só tem um porém. Dentro da caixa não veio os dois discos de corte, o qual estava descrito tanto na imagem ilustrativa quanto na descrição do anúncio. Esse fato estava descrito tanto no site oficial quanto na página do meu afiliado da Magazine Luiza. Todo esse ato foi reclamado no site do Reclame Aqui. A loja Clima Rio ficou de me enviar os dois discos faltantes. Uma compra anterior feita nesse mesmo site da Magazine Luiza e enviada pela mesma foi um ventilador de teto. Eu comprei o modelo com controle remoto e me enviaram o modelo com controle de parede. Eu achei uma sacanagem, pois a Magazine Luiza investe em um marketing violento e tem essa logística ou essa parceria de fundo de quintal. Com relação ao produto, eu gostei muito. A sua tomada é de 20 amperes para ser ligada aqui a rede de 127 volts. E aparentemente é similar ou tem a funcionalidade como o outro qualquer neste segmento. Porém achei que realmente é mais forte ou tem mais força. Então é isso aí rapaziada que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Valeu galera! Um grande abraço! Um grande abraço!